Olá, participantes do estilo da PESA, aqui é o Norto Almeida, conselheiro de Liberativa e Lei. Vamos conversar sobre alguns temas importantes? Primeiro, só lembrando que estamos ainda em período de isolamento social. É uma forma da gente zelar pela nossa saúde e saúde da nossa família. Então, só sai de casa se foi extremamente necessário e se foi inadiável. Isso é importante para que o nosso sistema de saúde não entre em colapso se houver uma grande disseminação do vírus Covid-19, a pandemia conhecida como coronavírus. Bem, agora vamos falar de petos. O nosso plano de equacionamento, aquele que foi discutido com todo mundo, construímos juntos durante muito tempo, ele está transitando e a nossa proposta era que ele começasse a ser aplicado a partir de abril. Só que em função exatamente dessa pandemia, teve que mudar um pouco a parte operacional. Muita gente trabalhando a partir de casa. Isso atrasou um pouco o trânsito em órgãos do governo. E aí, nós estamos trabalhando com a sinalização, inclusive a Petos emitiu um documento explicando isso, para que em maio seja aplicado esse novo equacionamento. Então, isso aí não está, de alguma forma, esquecido, mas está transitando dentro da possibilidade aí, em função dessa realidade que todos nós estamos vivendo. Outra coisa importante, amanhã, dia 9, terá uma reunião do CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Começou na sexta-feira, dia 3. Isso gerou muita especulação. Eu costumo dizer que as pessoas sofrem ou ficam eufóricas por antecipação. A gente não sabe o que o CNPC irá decidir. A gente tem sinalizações, demandas que foram encaminhadas. Então, elas vão permitir algumas coisas. A gente tem que entender também qual será o protocolo a ser permitido, em função até das características de cada fundação e de cada plano. E, a partir daí, deliberar. Porque a informação que eu tenho é que o protocolo será submetido aos colegiais de cada uma das fundações. E aí, companheiro e companheira, pode ficar tranquilo, que o Conselho Deliberativo da Petros, principalmente os conselheiros eleitos, tem uma missão muito clara. É a gente viabilizar o nosso equacionamento. Na sequência, e sempre com o olhar para a solvência do nosso plano, não vamos tomar nenhuma atitude que venha comprometer a solvência dos planos administrados pela Petros. Então, pode ficar tranquilo, que nós estamos lá zelando pelo seu patrimônio, zelando pela nossa fundação. Um forte abraço e conte conosco!